Então, uma curiosidade e uma dúvida que o pessoal sempre tem a respeito dessa chapinha numerada aqui, que vai nessa travessa dianteira do capô da Brasília, no Fusca também vai na parte dianteira. Ela contém o código da cor e uma sequência de produção de carrocerias da Volkswagen. A partir de 1978 ela ficou mais completa, porque daí ela tinha, além da cor, a semana do ano de produção e o dia. Então você podia determinar com quase exatidão o dia que o seu carro ficou pronto na fábrica. E a grande dúvida do pessoal é, essa chapinha aqui, afinal de contas, ela é pintada na cor do carro ou ela é alumínio puro? E eu vou mostrar para vocês que ela é pintada. Vocês estão vendo aqui que ela está pintada. Eu estourei o primeiro rebite, eu vou tirar ela, vou estourar o segundo e nós vamos tirar essa dúvida aí. Aguarde. Vou pegar uma broquinha 3 aqui. Pronto. Tá aí. Deixa eu assoprar aqui, ó. Estou vendo aqui o fundo de fábrica que era aplicado na carroceria. Então o que acontece? Essa chapinha aqui, ela já vinha fixada na carroceria antes da pintura, porque é um controle de produção. Ou seja, essa aqui é 018, né? Esse carro é ocre marajó, a cor ocre marajó. Então na linha, o operador da linha já sabia que esse carro tinha que ser pintado nessa cor. Por quê? Porque a carroceria já vinha do fundo, que era feito em imersão, já vinha com essa chapinha colocada. Então está esclarecida a dúvida, pessoal. Ela sempre é pintada na cor do carro, porque aqui nós estamos vendo a prova de que não tem tinta embaixo do carro. Ou seja, então ela já estava aqui antes da pintura. Legal, né?